Você procura dicas mais gerais e profissionais sobre como chegar até o seu elo ideal? Sair do seu elo real? Bom, o e-book Segredos da Solo Kill é a solução. Nele são abordados vários assuntos como mindset, controle emocional, mecânica pessoal, fases de rotas, macro gaming e muito mais. Acesse o primeiro link da descrição e use o cupom DARK para obter 15% de desconto. É sério, mano. Eu li e eu posso afirmar que o conteúdo é brabo. Corruptezinha, porque eu já tô de tônico. Só bora. Cara, até agora eu não fiz essa build. The build, no caso, usando essa runinha aqui também de livro de feitiços. Eu acho que é bem interessante. Porque a gente pega a Hill, que é uma Mastery que tem um cooldown baixo de 250 segundos. E a gente tá de livro também. Então a gente pode trocar os nossos feitiços e utilizar melhor os nossos animos, tá ligado? Além disso, a gente também já tá com calçados mágicos, o que é muito nice. A gente poupa dinheiros. Põe o vendedor pra gente puxar melhor. Tônico pra bufar a Corrupta. Nimbus e Serenidade. Cara, se a gente pegar um Ghost, a nossa musculpa vai ser bem alta, tá ligado? Não só pelo Ghost, mas também pela Nimbus e também pela Serenidade que a gente pegou. Então acho que vai ser uma parada bem interessante. Então só bora. Não sei se o guardar aqui é a melhor coisa ou não, tá ligado? Só a radinha daqui, ó. Porque é só, tipo assim, como eu tô aqui, os meus caras não é muito bom pra invadir. O nosso, o que era? Que tem Morgana, tá ligado? Morgana e Zoe, mano. O dano que a gente dá é muito bom. Então não sei se a radinha foi muito bem gasta, não. Essa radinha aqui é até suave, né? Porque assim os caras não roubam ninguém, pá. Mas vamos ver como é que vai ser no da... Quero ver como é que esse onig aqui vai jogar, mano. Já vou começar com a minha psicopatia aqui de puxar a fua primeiro do cara. Beleza. Olha, ele veio de cima. Não sei o que tava acontecendo ali em cima, não. Se era... Era uma reunião, uma aceita. Não sei o que tava rolando em cima, não. Mas ele veio lá de cima, né? Mano, ataque pisando na runa é muito nice, tá, gente? É muito nice, véi. Ajuda muito a gente a conseguir farmar melhor e ficar mais sóbrio no jogo, tá ligado? Errou, bobão. Ih, bobinho. Que isso, cara? Tá passando bem, mano? Mas tu tá passando bem. Mas tu tá passando bem mesmo. Tu tem certeza que tu tá passando bem. Cara, não entendi não, véi. Não entendi nada não, velho. O cara não flechou, tá ligado? Não entendi nada não, véi. Não, mano, meu irmão. Não entendi. Mano, não entendi, véi. Não entendi, não entendi. Já vou resetar aqui com o manudrinho. Na verdade, você acha que vai ser meio pão, hein, mano? Mas eu preciso resetar agora, não tem jeito. Cara, juro pra vocês que eu não entendi o que esse cara fez. O que esse cara apontou aqui agora no mídia com a gente. Juro, juro, juro. Não sei, véi, não sei. Não sei o que esse cara fez. E tem uma p-maratona de luz. Porque ele vai dizer que ele não me arrependa. Nice, véi. Nice. Isso, valeu a pena, valeu a pena. Foi divertido. Cara, não entendi o que esse cara fez. Não mesmo. Só sei que ficou boa o wave pra gente. Tipo, sobraram três magos ainda. Ele deve ter perdido um pouco daquela primeira wave lá, né? Então ele deve ter perdido os três warriors, mais ou menos. E até mais, talvez. Então de qualquer forma foi de boas. E é isso, pô. Agora a gente só fica aqui suavíssimos. Ele vai ter mais XP agora, porque o wave deu o bounce back pra mim. Então ele vai arrumar o mais mínimo mesmo. E é isso aqui agora, véi. Eita, porra. Cliquei meio errado, véi. Bom, tá safe, pelo menos. Cara. Eu não tenho mais vantagem em cima dele muito bem assim, porque eu gastei meu flash pra matar ele, né? Naquela primeira ocasião ali que ele dá uma trollada. Mas vamos ver aqui agora como é que vai ser. Derrou o bagulhete dele aqui já. Beleza. Derrou esse ali também. Tá tomando um daninho maneiro aqui também, da gente. Errou o que de novo? Coé, mané. Errou o que de novo, Ionizão? Ai, não, pô. Que isso, Ionizão? O cara tá emocionado, rapaziada. Que isso, porra. Nossa cenoura, véi. Eu vou puxar o quezinho de longe pra puxar o wave aqui de novo. Cara, é isso. Matamos o cara, tem que puxar o wave full, tá ligado? Tem como não. E é bom eu ter o pobre de dois tropas nesse momento aqui, porque a gente já conseguiu puxar muito mais rápido. Que isso, cara. Tem um set aqui no meu mid também. Aí tá dificultando um pouco a minha praia aqui, hein. Aí tá dificultando um pouquinho pra gente aqui agora. Um set comando atrás da gente. Um set comando atrás da gente aqui. Muito puto. Bravíssimo. Mas tô vivo. Ah, ah, ah. Tô vivo. Tô vivasso, velho. Caralho, que doideira, gente. O problema é só que eu perdi muito tempo do mid, né. Então, o que que isso acarreta? O cara vai puxar o free lá e eu tô aqui no bot ainda, né. Porque eu tive que sair correndo do time dele. Mas, tô vivo. Ele vai conseguir montar de leve agora em cima da gente. Porque olha a big wave que ele conseguiu agrar, né. Enquanto eu tô fugindo do time dele. Isso foi bem triste. Talvez se eu tivesse descido pra jungle do... Do Jarvan, né. E tivesse saído, talvez fosse melhor. Hum, o cara se matou ali. Bom, ele já vai estar na metade dos... Pro seis. Quase. E eu ainda tô preso no início dos cinco, tá ligado? Isso é meio triste. Ah, por enquanto tá suave, velho. Ah, fiz golaço, mané. O que que é isso? Eu tô um queiminho? Não acredito, velho. Bom. Tá suave. Vamos continuar puxando o IV daqui agora. Pra nem só exercer a pressão do cara. Eu apertava a minha corruptora bater nele. Que eu dou mais dano no cara, tá ligado? Por causa da corruptézinha. Show. Cara, quando tiver minha ult vai ser... Mano, eu vou usar esse cara de um jeito, velho. Se eu não tô ligado. Eu vou dar, tipo, RE na cabeça dele, velho. Várias vezes. Mano, o máximo de vez que eu puder. Pra ser sincero. Hum... Consegui dar o slipzinho nele. Ele vai ter que voltar. Não, não vou ter nele, não. Não, não vou ter nele. Mano. Meu Deus. Meu Deus. Não deu tempo. Eu queria tentar pular pela parede pra voltar no slip, né? Mas talvez fosse melhor ter pulado antes, sei lá. Cara, que coisa chata, velho. Mano, todo game que eu jogo, os caras ficam zaragando meu mid, velho. Wtf. Olha esse jogo daqui, tregar. O Jarman, mano. Já veio mid três vezes, sei lá, velho. Cacildes. Cacildollies. Por enquanto, tamo tranquilo. O Kayn vai perder o blue dele. O bot também não fez nada pra ir lá. Eu vou tentar descer direto pra ver se eu ajudo o cara, mas acho que ele vai perder o buff. O Spyder vai perder o buff e o Gromp, inclusive. Não, ele só perdeu o buff. Perdeu o buff pra mim ainda, graças a Deus. Caim, Caim. Obrigado, Caim. Gente, acertou o Bind. É, não vai ter como chegar no cara ali mesmo, não. Eu segurei muito o meu combo ali pra dar no cara. Ah, não devia ter errado isso aqui, não, velho. Eu vacilei agora, mano. E ele tirou meu sleep, né, mano? Então isso é bem chatinho pra gente aqui. Uh, tô vivo ainda. Tá safe. Isso aqui foi muito bom pra gente agora. Tem um Ghostzinho aqui agora pra gente pegar. No Dallet. Mano, já usei o Pum Virelador aqui nos... Todos os Wives, todos os Minos que eu precisava usar. Beleza. Cara, eu queria muito trocar. Na verdade, ai, cacete. O Javan tá subindo me de novo, mano. Cara, olha que desgraça de jogar contra esses caras, né, velho? Não é possível isso, mano. Esse cara não vai vir aqui não, né? Vai. E eu errei o bagulho nele ainda. Ah, e era hitar o Soninho nele que eu matava ele, velho. Que coisa chata. Eu errei o cara. Eu achei que ele fosse me dar combo antes. Como é que esse cara sabia que eu tava aqui, velho? What the fuck, mano? Bom, hoje eu vou ter que ruxar a bota e pink, mano. Eu vou ter que fechar o trinket vermelho ainda pra limpar a visão. Porque esse cara não sai do meu mid, velho. Que encheção de saco, bicho. Que encheção de saco, mano. Bom, o Yoni tá minha. Cara, esse jogo tá chato, hein, gente. Tá chatinho, velho. Caralho, brother. Pelo menos eu tô com mais level ali em cima do Yoni, tá ligado? Menos mal. Já vou trocar isso aqui pra um Ghost já, foda-se. Não ligo, não ligo, não ligo, não ligo. Acertei o Qzinho no cara pelo menos ali, hein. Foi no Daler. Deixa eu já pinkar isso aqui, mano. Show. Menos mal, né? Nossa, ele andou pra trás de mim na hora, né? Que eu fui irritar ele. Que um look que eu fui. Consegui baixar. Mano, então eu tô conseguindo pokear bastante esse cara, tá ligado? Tô bem satisfeito com isso. Pelo menos o pokezinho que eu tô dando no cara, tá, tipo, sendo, mano. Algo bem interessante já, tá ligado? Drake pros caras. Não consegui puxar aquele level dele só com o meu Qzinho. Isso é triste, hein, mano. Dale. Mano, o Java não sai daqui, cara. Eu tinha que ter pego o Flash dele, mano. Se eu tivesse pego o Flash dele, era do Dream. O Java me ultai, eu ia sair do Java, tipo, mano, num pulo, tá ligado? Mas, né? Cara, que coisa ridícula, cara. Esse cara não sai do meu mid, mano. Eu não sei se eu colasse aqui no fim do Cataclismo e pulasse pra cá, eu teria pego o Flash. Eu fiquei com ele porque eu tankaria a torre, né? Ele flageia debaixo da torre dele. Então, né? Mas tá só, tá, tá, vamos lá. Tá, vamos lá, né? Vamos lá. Não, eu vou fazer JLP nesse jogo daqui, não vou fazer Lulines, não, mano. Porque eu tô sendo campadíssimo pelo Jarvan, eu vou ter que fazer JLP, mano. Pra tentar dar um, dar um desengage nos caras, pelo menos, nesse Jarvan, tá ligado? Porque, porra, tá foda. Tá difícil. Cara, esse game daqui é chato, porque o Kayn não tá fazendo, não tá conseguindo fazer nada, por enquanto, ele só tá farmando, que não é tão ruim. Mas o problema só é que, tipo, ele não tá fazendo, mano, sei lá, muita coisa mesmo nesse jogo daqui, tá ligado? O Kayn tem herald, ele quer atacar o herald aqui no mid, tá bom. Pode ser, pode ser. A gente não leva a insta, né, porque a torre tem que tá com, acho que tem que tá com dois bricks, três bricks e um pouquinho, ou quer dizer, dois bricks e um pouquinho, mas o cara vai levar, pelo menos. A gente meio que perdeu o herald pra esse aqui, tá ligado? Não sei se foi a melhor escolha do mundo não, mas, é, o cara pegar meu e ver ele não é meu. Sacanagem, pá, mas tudo bem. Olha esse nome nosso amigo de sempre aqui de novo, tá ligado? Peguei o cara no predictzão. Nice. Passar por aqui logo, já pego o flashzinho aqui do cara. Dale! Dale! Mano, fiz a boa aqui, hein, velho? Fiz a braba aqui. Caralho, fizemos a limpa, rapaz. Foi nice essa play aqui, foi bem nice, mano. Apesar dos pesares, foi uma play nice. Foi uma play bem nice. Só bara. A gente pegou bastante kill nessa play daqui, a gente conseguiu ter um bom desempenho aí na play. Pegou um recurso, foi bem nice. Foi bem nice. Acho que essa play daqui eu joguei, mano, extraí o boneco que eu tô jogando aqui, acho que isso foi, mano, o Dream apenas, apenas o Dream. Olha, como o time lá basicamente foi AD, tirando o Heimer, eu acho que a gente vai pegar uma armaguarda pra dar uma segurada no dano só, tá ligado? Acho que vai ser a boa, mano. E aí, de próximo item, pra falar a verdade, não tem muito conhecimento não, tá? Não sei muito não. Eu acho que eu vou fechar as zonas direto. Eu tô indo pra uma build mais utility zona, eu vou fechar as zonas. Ah, calma aí. Não, vou não. É isso. Beleza. De próximo... Ah, de próximo spell daqui, cara, o que eu posso fazer, hein, mano? Cara, essa play foi boa pra gente. Eu consegui usar todas as spells que estavam no Shunny praticamente, a gente conseguiu matar o Yonny. Eu fiz quando? Eu fiz triple? A gente foi tipo um triple, né? Não sei. Um smitezinho aqui pra nós. Vamos puxar esse aqui, eu vou tentar descer lá. No Jarvan. Ele tá roubando o blusinho, né? Ele já morreu, esse pá. Ah, não consegui pegar ele no... 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 no soninho, não. Joguei mal. Mas tá safe. Nossa, o Jinx morreu. Aí foi... aí foi meio troll. Aí já foi meio trollzinho. Vamos pra ele ter morrido ali não, mano. Cara, eu até consigo descer aqui de novo. Vamos lá, tomando engage aqui, a gente desce nisso aqui, mano. Ele tem visão daqui. Não que eles estejam recuando ali, né? O resto fica... O resto fica. Acho que o Kainzão morreu ali. Cara, ele desculou no Heimer ali pro Vole matar o Heimer, tá ligado? Tem que flixar disso aqui. Não tem muito o que eu fazer aqui, não. Cara, eu tanquei a tower ainda, né? Ah, isso foi muito triste, mano. O Vole não foi, tá ligado? Se o Vole fosse, ele parava a tower e eu não tancava a torre dali e a gente matava todos. Mas o Vole não foi. Eu perdi todos os techs da Mejai. Flash do Yone. Agora ele lutou. E aquele trolo também, mano. Esse Volezão aí tá meio magro, esse pá, mano. Ele podia ter, tipo, simplesmente virado no Garen, porque o Yone já tava morto, tá ligado? Ele foi nascer de kill dali e perdeu aqui ainda, bota fé. Cara, que jogo... Tenso, hein, mano. Tenso. Tenso, tenso, tenso. O que eu vou ter que fazer nesse jogo daqui, mano? Bom, vou lá pro top. Eu vou givar essa minha pressão do Drake daí agora. Que eu vou lá pro top, tentar pegar a torre do top e farmar. Eu tô muito atrás em farm. Muito, muito, muito. Tudo bem que o Yone tá com 70 só e a maior farm do jogo é o Heimer com 100. Que é só, tipo, 20 acima de mim, tá ligado? Mas eu tô muito atrás em farm no geral, mano. Esse jogo daqui tá muito fiesta. Eu tinha que tá farmando melhor. Bota fé. Então eu vou buscar um pouco mais de farm aqui agora pra tentar... Dar um... Sei lá. Dar uma campanha melhor ali no farm, mano. Senão vai dar doideira. Vai dar doideira demais. Se eu já fiz o protobelt aqui... Eu tinha conseguido... Eu tava conseguindo puxar muito melhor esses livros aqui, tá ligado? Mas eu tô puxando muito mal e tô perdendo ainda. Derrubou o Drake de novo. Mais. Bom, vamos só irritar aqui a talvezinha do top agora e farmar Dibas. Dibas, Dibas, Dibas. Show. Garantivizando aqui já. Belezinha. Cara, eu acho que já tava tipo lá pra baixo, tá ligado? Então... Só vai ficar bem suavezinho aqui. A barra é pra gente. Olha só. Meu Deus. Faltou um hitzinho ali. Acho que o Vole mata. Porra, o cara flechou em Windows Silence, velho. E o Vole não matou, cara. Meu Deus. Gente do céu, velho. Cara, parece que o nosso time tá muito perdidão, velho. Não faz sentido isso. Caralho, esse cara tá muito perdido no jogo, velho. Eu fui campado e tô tentando fazer o meu... Sei lá. Bom, vamos pegar esse bagulho aqui logo. Esse Garen tá chato, mano. Esse Garen tá chato no game. Ele tá 5-1, mano. Com uma 30 já, tá ligado? Ele dá muito dano. Ele tá bem chatinho. Então eu vou precisar fechar as zonas logo, meu. Acho que agora ele morre, pelo menos. Não é possível. Não, não vai morrer não, mano. Porque um Givou outro nessa play daí, velho. Caralho, que bagulho estranho que esses caras tão jogando, bicho. Tipo, um Givou outro na play, tá ligado? O... O Cain tava indo com a Uchi. E, mano... O Vory Givou ele, tá ligado? Que bagulho estranho, gente. Que bagulho estranho, velho. Bom, eu vou ter que pegar... Cara, acho que eu não vou jogar contra o Garen agora, mas vou pegar um exaustão aqui. Pra ver o que que dá, tá ligado? Eu vou ter ele no bot ali, mas eu não vou ter ele não, mano. Primeiro eu vou fazer o meu jogo aqui no mid. Tipo, super suave, pá, e depois eu vou lá. Zoe é um tipo de personagem que todo mid lane tem que ter? Não necessariamente. Cada um tem seu estilo próprio de jogo. Zoe tem um estilo bem maneiro, que eu gosto muito. De acompanhar, tá ligado? De jogar com ela. Mas não é uma necessidade que todo mid lane tem que ter, não, tá ligado? Acho que não é essa vibe, não, mano. Consegui cobrar o set aqui já, mano. Muito safe, tá ligado? Cara, eu morri aqui. É, mano, esse Garen não dá não, velho. Unplayable esse Garenzão aí. E ó, de novo, o que que tá acontecendo aqui, ó. Um tá guivando o outro, tá vendo? O Kayn tá correndo full, o Voliutou. Sendo que o Voliutou pra dentro dos caras, eles tinham que ter fightado isso aqui, tá ligado? Mas um tá guivando o outro sempre, velho. Sei lá. Esse jogo daqui eu acho que não é muito certo não, rapaziada. Porque, tipo assim, mano, a Zoe é uma campeã maneira, tá ligado? Que dá muito dano e consegue jogar o jogo praticamente sozinho. Mas eu não consigo jogar sozinho o jogo, tá ligado? E, mano, eu tô no feeling que eu tô jogando solo esse jogo daqui. Tá ligado? Por enquanto. Eu não joguei muito com bot, né? Então não tem como muito saber do bot. Mas, porra, tá foda, mano. Tá difícil, tá ligado? Eu tomei um full camp do Jarvan no jogo todo. E, tipo assim, não pedi gank nem nada, mano. Eu só tomei camp do cara, joguei meu jogo, sobrevivei ao meu early game. E, mano, eu fiz história naquela época que teve aqui. Mas mesmo a gente tendo a matar todo mundo, tudo e todos. E tendo vantagem de mapa absurda, não rolou nada. Meu time não conseguiu criar em nada, tá ligado? Então, eu acho que é uma parada que é muito ruim isso, velho. Ah, acertei o Minion aqui da Waver. Ó. Eu vou tentar jogar com o bot. Eu não sei muito bem por que o nosso bot tá tomando tanta pressão assim, pra ser bem honesto. Porque é uma matchup que eles não tomam tanta pressão assim, não. É, tipo, também que tem um hamer lá, mas... Acho que isso não é sinônimo de tomar tanta pressão assim, não, tá ligado? Beleza, morreu também. Vamos dar base agora. É engraçado, o cara falou reporta a Garen, fie dano. Senão o cara tá 7-1, pô. Bom, é isso que eu tenho que fazer nesse jogo daqui, cara. Que eu, na verdade, não tá meio impossível pra falar a verdade. Eu não sei o que que eu tenho que fazer não, velho. Bom, eu comprei dois pinks aqui. Tive que esperar pra comprar um pirulitão e a gente começa a fazer um rabadão logo. O Garen não tem item, além da Trinity da Grevas, tá ligado? Então talvez a gente tenha uma chance boa de matar o cara antes que ele mate a gente. É, eu vou tentar fazer o item CDR full, tá ligado? Pra ver se a gente consegue ter uma... Uma moralzinha maior. Eu não consegui smitar ele, velho. Uh, conseguimos matar o Garenzão, velho. Caralho, que coisa... Que coisa lindra, hein, velho. Foi um goldzão brabo que subiu pra gente aqui agora. Podia ser melhor, mas o cara tá formando a Marro também, então... Bom. Tô decindo lá que agora a gente tem que tentar garantir o dragão, velho. Cara, esse Oni sabe que a gente não tá jogando Ranked, velho. Por que ele tá me chamando de Smurf? Nojenta, podre, sei lá. Dale. Mais um killzinho pra gente. Muito nice, velho. Isso aqui é muito nice, mano. Muito nice, mano. Ah, então flash 5 pra gente. Oh, meu Deus. Pronto. Dale. Vamos de base, vamos de base. Cara, foi boa essa fight daqui agora. Foi nem uma fight, fight, mas foi maneiro isso aqui. O cara tava por aqui, não tava não? Tá ali, ó. Hum, acho que eu rei. Deixa eu te flashar logo porque talvez tivesse uma posição meio de risco ali, tá ligado? Vamos preferir flashar logo. Deixar a subir lá no top pra matar aqueles caras dali de novo. Vamos ver se a gente consegue resolver esse problema aqui do time, velho. É porque ele tá perdendo? Verdade. Morou de novo, é bom. Mais goldzinho pro pai. Mais um shitdownzinho pra gente, velho. Muito bom, muito bom. Será que ele vai querer pegar a wave? Ele vai querer pegar o cara. Graças a Deus. Então a gente pega a wave. Muito bom, avalizinho. Gostei da sua tática aqui. Gostei. Ah, vou ter que te ajudar, velho. Eu vou correr pra caralho. Esse branco é chato porque ele corre muito, velho. Bom, tá bom. Ganhei um flash de brand que também vou dar base. Sou com 3k na bag, muito goldzinho. Agora antes disso eu vou te checar se tem blue book dos caras. Se quiser, se tiver blue, eu vou querer. Tem um jarvão aí embaixo. Ele não tem blue. Não tem blue aqui também, não. K3 stays, ah. K3 stays, ah. Vou esperar aqui. Vamos ver. Será que ele vai passar pra cá? Ele passou pra baixo. Por que ele foi lá pra baixo? Nem faz sentido. Ele não tem a câmera pra ele passar lá pra baixo. Reporta Garen Toxic. Mas foi tu que me chamou de podre, nojento? Sei lá, mano. Uxa, como é que o Garen aqui é Toxic ainda, Jesus? Os caras são meio doidos nesse jogo daqui, né, gente? Porque assim, o Garen até pode ser nojento. Pode ser tóxico também, mas o cara que tava me chamando tava burjitando no chat? Coisa estranha, né, velho? Coisa de louco, velho. Ele tomou o Sleep ainda. Bom, tá safe. O Rabadon é 3.600. Então eu vou formar um Rabadon aqui nos Krugas. Eu dou B e fecho o Rabadon full. Caralho, ele tá muito forte, velho. É isso, é isso, é isso, é isso. Mano, eu devia ter formado muito melhor esse jogo daqui, tá ligado? Mas, minha participação não está boa. O time tem 30 kills, eu participei de 22. A participação ok até, tá ligado? Então tá sendo maneiro. Tô com muito destaque na Mejai também e eu tô com um AP maneiro. 600 anos de AP já, tipo, aos 26 mil, tá ligado? Muita coisa. Tô muito grande no game. O Garen que tava tão forte quanto eu, ou até um pouco mais, num ponto aí do jogo, ele tá, tipo, mano, com menos item que eu já, tá ligado? Eu tenho 4 itens fechados já, né, contando com a Mejai. Então eu tô muito grande, velho. Muito grande mesmo. Meu heal me salvou do Garen, por causa da Nimbus, e também matou o Yonan ali, velho. Muito bom. Se o Garen estivesse fazendo trapzinha daqui, eu ia ficar mal. Mas eu tenho flash pra sair do cara, acho que ele e eu tô vivo. Show. Ah, não tem um sleep, velho. Matei o cara aqui, beleza. Apliquei o slowzinho ali no cara. Garen tá dead. Matei o Jarmo também é Baron nosso. Free Baron pra nós. Free Baron pra nós isso. Ai, ai, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Beleza, eu que tô aqui no mate. Gente, só vem aqui, pelo amor de Deus. Jinkies! Jinkies! Vem Baron! Ela tá fazendo galinha primeiro, onde vem o Baron. Meu pai, mano. Obrigado, ela deve ser o Baron. Ô, caralho. DQ que é sem querer. Uh! Gente, tô puxando o Q de longe assim, pra dar mais dano no barão, tá? Para os curiosos de plantão. Quanto maior range, mais dano no barão eu dou. Mais dano no bruxo eu dou. Beleza. Nem precisa esmitar, nosso time é muito bom. Aí, apenas o drink. Bora. Chama no chest, quer? Cara, tô com muito gosto de tá caro. Já vou vender isso aqui, pegar um Orbe do Oblivion. Pra ser bem nice já. Vou puxar o bot aqui. Tamo muito bem no game, muito bem mesmo. Nossa, o Sufarm tá horrorível, mas tamo bem no game. Só bora. Opa, o cara tá tomando a sola aqui pro Heimer. Heimer dá um gols. Apliquei o Slipzinho aqui. Ah, eu rei o bagulho, velho. Não acredito que eu rei isso nele, velho. Cara, não tô botando fé que eu errei isso nele, velho. Eu sou muito ruim, mano. Meu, meu E saiu pra baixo sem querer ainda, velho. Mas ninguém aqui não, né? Tem uma Ordezinha aqui. Vou tirar agora. Ai, me deixe servir muito serve. Deixa em paz, me deixa em paz, me deixa em paz. Tinha um Jarro abaixo de mim, velho. Deixa em paz, me deixa em paz, Jarro. Deixa em paz. Ufa. O Jarro é amigo, rapaz. O Jarro é amigo. Esse pai vai querer matar a Morgana. Não, ele tá indo no vôlei. Então, se ele tá indo no vôlei, eu vou ajudar o vôlei. Peguei ele, hein, velho. Matei ele. Toma, seu bom. Vai matar meu urso não, velho. Não dá, além, velho. Não dá, além. Tamo zaralhando o cara aqui, velho. Agora eu tô muito forte já, tá ligado? Não consegui dar o bagulho nele ali. Mas tá safe. Tá. Sumiu. Ele não tava ali, não. Eu jurava que ele tava pra cá, mano. Morreu também. Cara, é isso. Eu só continuo aqui batendo no bagulho e vamos levar tudo, velho. Não tem como não. Eu fiquei muito forte, mano. É isso, tá ligado? É isso. Uh, quase acertei o cara, hein, velho. Que isso? Tão me matando aqui, velho. Caralho, menor. O cara tá me matando aqui, bicho. Deixa eu vazar, deixa eu vazar. Deixa eu gastar minha barreira agora pra sair do Heimer. Deixa eu vazar. Não conseguiu ajudar ela, né, velho. Nossa, ele cancelou. Ele cancelou de vir atrás de mim, só. Ih, matei o cara de novo. Mano, o cara manda um smurf em normal game, mas... Tipo... Qual é a lógica disso, bro? Qual que é a lógica do cara mandar um smurf em normal game, velho? Ah, eu rio o bagulho. É, ele vai precisar do... Sei lá, velho. Era pra ter dado RE, tá ligado? Que eu matava ele ali bem suave. Eu pegava ele no sleep dead e matava ele depois, eu acho. Matação, tá tranquila. Será que eu pego ele? Não. Olha o dano que eu dei no cara, velho. Muito grande. Mano, eu tô dando muito dano nos caras, tá ligado? Muito dano. Matei o cara ainda? Eu não matei esse jeito, esse candangue ali ainda. Caraca, que doideira. Eu fiquei com medo de se morrer nisso aqui, na verdade. Ui, ui, ui. Eu não consegui dar nada, velho. Sai desse maldito, mano. Ah, eu fui tentar fazer a playzinha pegar o flash do cara e ficar safe, velho. Tá safe, mano. Acho que meu time consegue matar tudo e todos ali. O Garen tá morto. O Garen é o que mais preocupa o time. Então é isso. GG. Tem como não, pai. Tem como não, pô. O Izinho é o Dream, velho. Apenas o Dream. O cara ficou 0,15, velho. Mano, o Dream. Foi o Dream. Esse jogo daqui foi nice. Foi nice, velho. Foi chato, porque eu tô muito camp, mano. Mas foi nice, não falando de contas, tá ligado? Deu pra dar uma brincada. Quais são os bonecos que você tem? Tem que dar uma olhada aqui na minha conta. Não me de cabeça, não. Tem que dar uma olhada aqui na minha conta.